Música Oi galera, oi amigos, aqui o Chonotinho do Ginigeno Estou passando aqui para fazer um convite para vocês, você não pode perder não Vai ser dia 12 do 7, dia 12 do 7 A partir de meio dia, a live solidária do meu amigo Edidane Barbosa Se inscreva no canal no Youtube Edidane Barbosa Essa live começa meio dia e vai receber um tanto de amigos e vai preparar lá uma comida típica Da queima do alho, vai ter cachaça rola, vai ter a queima do alho Você vai ter comida típica, você vai ter muita música boa, muita gente que vai cantar, muitos convidados Vou estar lá junto, quero ir lá também, vamos colocar umas modas lá para vocês E vocês se inscrevam no canal no Youtube Edidane Barbosa Olha, não se esqueça que é dia 12 do 7, a partir de meio dia Tem moda boa, tem umas duas boas, vai cantar uns três, mas vamos para arrepiar o pelo Edidane, vamos estar juntos se Deus quiser Dia 12 do 7, a partir do meio dia Se inscreva no canal no Youtube Um abraço e até lá, vamos dar junto, mozada Um abraço e até lá